Começa hoje mais um Férias no Parque, um projeto do município aqui de Blumenau que promove atividades para a criançada que está de férias. A nossa equipe vai trazer aqui informações ao vivo com a Isabela Dota, agora com essa chuva aí não é tão fácil ter férias no parque, né? Tem que encontrar uma coberturazinha, né Isa? Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, se a chuva deixar vai rolar esse evento que é tão tradicional aqui na cidade de Blumenau e começou hoje ali no Parque Ramiro com essas atividades aí de esporte e lazer para toda a família. Isso é uma iniciativa da Prefeitura em parceria ali com a Secretaria Municipal de Esportes aqui da cidade que tem essa intenção aí de trazer recriação e momentos de lazer gratuitamente para as famílias, para os jovens, para as crianças. Esse momento ali no Parque Ramiro vai acontecer até essa sexta-feira, dia 26, das 4 às 18 horas. Então vai ter profissionais aí de iniciação esportiva que vão trazer atividades como arcos, xadrez gigante, mini basquete, mini futebol, entre outras atividades aí para entreter essas crianças, adolescentes e essas famílias. Mas vale lembrar, como você falou, que em dias chuvosos como hoje, essas atividades elas terão infelizmente que serem canceladas porque elas acontecem ao ar livre. Então além dessas atividades ali no Parque Ramiro, também vai ter as férias no Parque Itinerante, que vão do dia 29 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. Essas atividades elas vão ocorrer em seis praças aqui em diferentes bairros da cidade. Ali no Vorstad, no Boa Vista, na Itopava Central, Itopava Seca, Velha Central e também na Glória. E tem por objetivo aí oferecer essas atividades recreativas também, assim como no Parque Ramiro. Essas atividades das férias no parque, elas têm acompanhamento de monitores e não tem a necessidade de uma inscrição prévia. É só aparecer ali no local e também são atividades esportivas aí pra toda a família nesse itinerante aí, nesses seis bairros. Então fica a dica, né? Logo logo as férias acabam, as aulas voltam, mas ainda tem alguns dias aí que dá pra aproveitar com a criançada fora de casa e ter um momento de lazer diferente aí com toda a família e o melhor que é de forma gratuita.